Os últimos anos têm sido realmente desafiadores. Na verdade, aprendemos bem menos do que poderíamos com a pandemia. Nos distanciamos uns dos outros muito mais do que deveríamos. Mas que 2023 venha com perspectivas diferentes. Que no lugar da dúvida, a gente volte a confiar na intuição. Que no lugar de ofensa, a gente possa perdoar. Que no lugar da discórdia, a reflexão nos mostre que o mais importante é o princípio da união. Que na hora do medo, a fé seja a nossa maior aliada. Que na hora da tristeza, as velhas e boas memórias possam nos reerguer. Que nos momentos de desespero, a gente se agarre com unhas e dentes à esperança. Que no lugar do erro, a gente possa refletir. Que no lugar da escolha, a verdade seja o caminho. E na hora da atitude, ela seja positiva. No lugar das trevas, se faça luz. Um Natal de reflexão e um 2023 de união e muito amor.